Está gravando? Não é o gravador Está gravando Eu vou acessar a internet Eu vou acessar um livro Ah não Ei, por que você me bateu? Leve-me Ah, eu vou comer um sanduíche Sim, tu pode Ah não, eu não posso Ei, cadê um sanduíche? Esse é o sanduíche Ah, estou sendo soltado Não se preocupe, eu tenho padrão de ar Para ativar Boa, botota Eu fiz uma torta É o sabor de burro de cachorro Hummm Eu gosto de brincar Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar Eu gosto de... Morra, meu tatá Oh, cheio Ah, a gente já chegou? Ah, cheio E... E ficaria impostor? Porra Au Pega, meu Pega, meu Pega, pega Ah, que a gente não sabe dizer Mas é mentira É... Não, não Pega isso por mim Obrigado Ah Pode botar Na minha salada Para Eu não sei ler Olha o gato Olha o gato Olha o gato Maragona Pode botar no meu feijão Eu odeio feijão Ué Olá Olá Oh Ah, eu tenho dois cotólios Mas você fica irritado sim Eu não vejo não Ué Ué Ah, segura Que porra Que porra Eu tô no meu carro Nos meus feijões Eu fui eu Eu falei que era salada Não feijão Ah, eu falei que era salada Mó, meu tó, tó E o cotidre Três 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 Foi um assalto Du 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 Tô nem aí Olha eu tenho uma tartaruga Olá Tô Tô Eu tô no zerozinho Nho Nho Tô Olha o avizinhozinho Rápio, o que aparece na minha cabeça Tô 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 Eu não vou passar em você Tchim 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 Ele tem uma faca. O que? O que? Não deu, não. Eu sei ficar enrugado. Nossa, eu fui bem estranho. Ei, pode me comer? Não, eu tô muito curto. Mas eu quero morrer.